Olá, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angélica, prazer falar com todos vocês, todos vocês que dão uma olhadinha em meus vídeos e meu canal, eu sou muito grata a todos vocês, aos meus inscritos, você que não é inscrita ainda, muito obrigada, tá? Então, gente, eu peço a vocês todos que não percam o próximo vídeo da continuação da viagem do meu marido, da estadia dele em Boa Vista, da Roraima, muito importante vocês assistirem meus vídeos, viu? Eu peço desculpa a todos que eu não sei passar muito bem, eu gaguejo muito, gente, também, só meio que falar assim, eita, gente, não percam o meu próximo vídeo, hoje eu vou contar uma historinha pra vocês, um pouquinho diferente da minha história de amor, mas envolve também, tá, gente? Vamos lá. Então, pessoal, minha mãe, meu marido e eu, começamos a criar um cabritinho, né, porque minha mãe tem umas criações no interior e aí nasceu um cabrito, dois cabritinhos lá e não tava dançando pra mamar na mãe, né, os dois, né? Aí trouxemos ele pra casa, pra cidade, pra cuidar dele, né, da mamadeira e tal, né? E então, ele foi crescendo e a gente cuidando dele, dando mamadeira pra ele, como um bichinho de estimação, né? E até então, ele foi crescendo e criando chifres e transformou num bode, gente. Aí, ele não... a gente botava ele pra comer folha numa... em frente à casa, assim, tem uns matos, matos, não queria comer folha, não queria comer outra coisa, era só mamadeira, já grande, né? Começou a chifrar, dava chifrar na minha mãe, é... brincava, entrava dentro de casa, subia nas coisas, gente, boliço, né? Aí, ele saia na rua, aí o pessoal... ele queria entrar nas casas, assim, brincando, né? Querendo brincar e as pessoas começavam a espancar ele e... aí... tentamos levar ele pro interior, levando pra lá, pro interior, eu e meu marido, aí... ele sumiu no interior, não quis acompanhar as criações, e nós fomos procurar eles na mata lá, o Godinho, né? Chama ele de Bito, Bitinho, né? Daí, ele apareceu lá e o rapaz que cuidava dele no interior, encontrou ele lá e prendeu ele, né? Num curral lá e avisou pra gente. Aí, então, eu e meu marido pegamos uma moto, fomos lá no interior, fui ver ele, que eu tava agoniada, né? Que saudade dele, aí levei uma mamadeira com leite pra ele, gente... aí cheguei lá e eu tava berrando muito, como me viu, assim, ai, foi aquela alegria, e eu entrei no curral, levei a mamadeira, dei pra ele, tambou toda a mamadeira, aí fiquei lá brincando com ele, ele ficava ao meu lado, com quem... igual uma criança, me leva, me leva! Ei, gente! Daí, eu me despedi dele, aí fui sair, saímos de moto, eu com meu marido, né? Mas ele gritava tanto, derrava e pulava, gritava e pulava, e corria, corria, com quem queria, eu quero ir, eu quero ir, aí eu não aguentei, não vamos parar, vamos buscar ele. Aí parei a moto e fui lá buscar ele, e trouxe pra casa o bode, na moto, ô Deus! Aí trouxemos esse bode pra casa de novo, aí fomos cuidar dele. Aí, de novo, né? Tentando, ele botava ele um pouquinho, amarrava ele aí fora, ver se ele acostumava a comer, folhas, né? E... muito mimado, né? Aí o que aconteceu? Aí o pessoal, quando a gente soltava ele, ele ficava querendo entrar nas casas sempre, né? E brincando, aí o pessoal achava que ele queria chifrar e tal, tem gente aqui ignorante, começou a querer bater nele, aí minha mãe ficou muito chateada, e falou com minha sobrinha, que mora na cidade de João Costa, que ela tem, ela cria lá, né? E falou se ela podia vir pegar, que o marido ia pegar ele, pra levar pra lá, pra cuidar dele lá, porque aqui tava difícil, né? O rapaz do interior aqui não queria mais cuidar dele, porque ele não queria acompanhar as cabras, não queria ir pra mata, já tava um bode, e eu fiquei muito pesarosa, né? Daí, no dia que ele veio buscar, eu estava viajando nesse dia, quando eu cheguei em casa, ah, gente, mas fiquei tão triste demais, que ele levou esse bode, tão triste, que eu vou pra longe, são 150 quilômetros, mais ou menos daqui, na cidade de João Costa, lá pro interior, eu ainda de lá, na cidade, aí, fiquei muito triste, daí, sabe o que eu fazia, gente? Pegava o telefone, ligava lá quase todos os dias, pra perguntar dele, né? Aí, como é que ele tá? Ele tava errando muito, ô, meu Deus, ele tá comendo, meu Deus, como é que ele tá? Eu tinha até vergonha de estar ligando, perguntar ao pessoal, porque tem gente que não liga muito pro animal, não tá nem aí, mas a gente criou muito carinho por ele, né? Por esse bode, o Bitinho, né? Não deu outra, gente, sabe o que eu fiz? Saí daqui, fui lá na cidade de João Costa, peguei uma moto, fui lá no interior ver ele, quando eu cheguei perto, eu comecei a gritar, ele tava na roça lá, e eu chamei ele, foi igual uma criança, foi uma felicidade imensa, dava pra sentir a felicidade dele, correu pra ontar eu, assim, eu alisava ele, ele rodava nas minhas pernas, com quem tava querendo, assim, ai, que saudade, gente, lindo demais o Bitinho, a gente criou muito amor por ele, né? Mas aí, saí de lá muito, despedi dele, né? Triste demais, que é muito longe, né? Quando passou-se um mês e pouquinho, gente, esse marido da minha sobrinha, sabe o que ele fez? Pegou ele e matou, pra comer. Ah, gente, mas até hoje, eu sinto demais por ele, eu não gosto nem de pensar, eu não quis nem saber detalhes, de tanta tristeza, de ter feito isso, né? Porque a pessoa sabe que eu saí daqui pra ir ver ele, ligava pra saber como é que o Bodinho tava, como é que ele tava bem, se tava bem ou não, né? E a mulher da do Vaqueiro, o rapaz que cuidava dele, falava que ele brincava com a menininha dela, que ele queria ficar de casa, só no muro, sei lá, foi muito triste demais, fiquei muito, muito triste. Eu não gosto de lembrar muito dele, minha mãe também, meu vídeo de hoje é isso, não perca o próximo vídeo, a minha história de amor, a minha continuação da estadia do meu amor em Roraima, viu? Eu confesso pra vocês que tem muitas coisas a me falar no próximo vídeo, viu? Hoje eu tive que contar a minha historinha que nós criamos, um bode, um cabrito, e fiquei muito triste com a ida desse cabrito daqui de casa, parecia que ia embora uma pessoa. Quem cria, assim, os animais de estimação sabe muito bem como eu estou falando, o sentimento, viu? Até mais, viu?